E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer as melhores apostas para o Campeonato Espanhol e para a MLS, jogos que acontecem nesse sábado, dia 9 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Hoje eu estou aqui com a camisa do Chivas Guadalajara, uma das equipes mais tradicionais do México, se você curtiu essa camisa já deixa seu like e também deixa seu comentário, beleza? Então vamos lá, começando aqui sem muita enrolação com os jogos do Campeonato Espanhol, jogos que acontecem a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, viu? Então nós teremos aí Leganês contra Huesca e nessa partida nós temos aí uma tendência para gols que eu acabei encontrando nesse jogo, por quê? Porque são duas equipes que marcam muitos gols, né? Huesca entra como visitante, mas como visitante o Huesca também vem fazendo bons gols aqui, ó, se você colocar aqui fora de casa, Olha só, nos últimos jogos praticamente todos o Huesca marcou e principalmente nos confrontos diretos contra o Leganês, né? Então nessa partida aí eu vejo uma tendência aí para gols e nós temos uma cotação muito boa no over 1,5, ou seja, no acima de 1,5. Sai dois gols apenas nessa partida, paga 1,60 lá no 8-8-bet. Então essa é a minha sugestão de aposta, visto que o mercado está bem alto, né? A odd está bem alta para essa opção de aposta, então eu vou de acima de 1,5 e essa é a minha sugestão para vocês. No segundo jogo aqui do Campeonato Espanhol nós teremos o Tenerife enfrentando o Albacete. E nessa partida aí eu vejo um leve favoritismo do Tenerife que joga dentro de casa. Vou até puxar aqui os últimos jogos para que vocês possam dar uma olhada, né? Como é o Tenerife como mandante. Os últimos 10 jogos ele perdeu apenas 2, enquanto que o Albacete como visitante, olha só, ele vem aí de apenas 3 vitórias como visitante. Então é uma equipe que sofre um pouquinho jogando fora do seu estádio e nós temos aí na tabela de classificação também, aqui ó, como vocês podem ver, o Tenerife na 4ª posição, enquanto que o Albacete é apenas o 12º, beleza? Então minha sugestão de aposta aí, bem segura, bem tranquila, Tenerife empate anula. Lá na 1-8-8-bet paga 1,60 e é mais uma dica de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Tenerife empate anula a 1,60 na 1-8-8-bet. Com isso encerramos aqui a nossa análise dos jogos do campeonato espanhol da 2ª divisão e vamos lá para a MLS, o campeonato que o Messi está jogando, que as atenções estão voltadas para ela e que eu já trabalhei muito há muito tempo atrás e agora estou voltando a minha cobertura nessa competição. Então vamos começar aqui pelo jogo do DC United contra o San José, beleza? Nessa partida aí, eu vejo um leve favoritismo do mandante e eu vou mostrar aqui para vocês o aproveitamento da equipe como mandante aqui na competição. Dos últimos 10 jogos, apenas 3 derrotas. O MLS sempre foi um campeonato de muitos gols, mas ainda assim eu prefiro trabalhar em handicap, prefiro trabalhar nas linhas principais porque é a minha especialidade, né? Nós temos aqui o adversário dos últimos 10 jogos venceu apenas 2. Então nós temos aqui o DC United para vencer com um óleo de 1,70 e vou mostrar aqui a tabela de classificação para que vocês possam ver o que é que eu gosto dessa opção de aposta, né? O DC United é o primeiro time dentro da zona de classificação com 33 pontos. Ele está com uma pressão muito grande ali para poder se classificar para a próxima fase da competição. Tem 27 pontos conquistados, enquanto que o seu adversário, ele é o segundo da zona de classificação e tem 3 pontos de vantagem do primeiro time fora da zona. Então, São José talvez esteja na mesma situação praticamente que o DC United, mas um pouco mais confortável ali com 3 pontos de diferença, enquanto que o Chicago Fire ou que o DC United apenas um em relação ao Chicago Fire, né? Então nós temos aqui, ó, nessa partida a vitória do DC como uma boa opção de aposta no meu ponto de vista pelo must win que a equipe tem, beleza? Então essa é a minha sugestão de aposta. Depois nós vamos aqui para o Inter Miami contra o Sporting Kansas, né? Nós temos aí o Inter Miami com o desfalque do Messi, Messi que está pela seleção argentina e para essa partida aí eu acredito no jogo para gols. O Sporting Kansas vai se aproveitar disso, vai fazer golzinho e nós temos aqui um ambas marcam, olha só, com odds de 1,68 lá na 1,88-bet. Então essa é a minha sugestão de aposta aqui, ó, são duas equipes que marcam muito gols e o Inter Miami precisando da pontuação para poder se classificar, né? Está naquela luta, olha só. Ele está aqui na 14ª colocação, 25, 25. Resultados aí em relação a 25. E quanto que, quanto que, quanto que, quanto que, quanto que, quanto times tem? 27, 7, 7, 7, 8. Então, não, 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 não. No ambas marcam, marcam, marcam de aposta para essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Nos últimos 10, venceu apenas 1. Então, minha sugestão de aposta é vitória do Minnesota, que tem boa odd aí, 1,88, a vitória dele lá na 1,88-bet. Beleza? Então, essas são minhas análises. O link para se cadastrar na 1,88-bet, que é a casa que enviou as minhas apostas, está na descrição. Tem 100% de bônus até R$200,00 no seu primeiro depósito. E outra coisa, vamos de duplinha, né? Uma duplinha aí que vocês gostam muito. Para esses dois jogos, para esses jogos aí, eu separei no Campeonato Espanhol, o Leganese contra o Resca, o acima de 1,5, está tranquilinho. E depois, Inter Miami contra o Sporting Kansas, vamos de acima de 1,5 também, para dobrar o investimento aí. Então, essa é a minha sugestão de aposta, beleza? 5 palpites, uma dupla do dia. E nos vemos amanhã com mais dicas de apostas aqui para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo de análise do canal.